Fala pessoal, estamos aqui com mais um quadro, esse que é novo Zero, é um Sense de alumínio e o cliente nos procurou para mudar esse grafismo desse quadro, ele, segundo ele não gostou muito dessa cor e quer mudar, e a gente vai mudar então a cor desse quadro, um quadro novo Zero, esse modelo mais novo, Sense, e aí vamos colocar um grafismo novo, diferente, acompanha aí pessoal! Fala aí pessoal do canal, tudo bom? Terminamos a Sense, o modelo escolhido foi esse, a cor escolhida foi essa, é o preto fosco, com os nomes grafite e esse azul aí, né? Vocês lembram que essa bicicleta tinha bastante detalhe, o proprietário, a gosto dele, ele quis assim, desse jeito né? A gente queria fazer mais alguns detalhes aqui no quadro, mas ele queria exatamente assim, desse mesmo jeito e a gente tá atendendo a pedido dele, lógico que quem manda aqui é o cliente, a gente fez, usamos aqui um grafite, tá vendo? Um grafitezinho, aí tem um nome azul aqui, aqui por baixo fizemos esse degradê com o azul, tá vendo? O nome Race aqui atrás, em cima toda fosco, e aqui a mesma coisa, nome Race, então toda bonitinha, a plaquinha da bike, padrão. E é isso aí, e essa é a finalização então da Sense, beleza galera? Valeu! Tchau! 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 Tchau!